Quase 9 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo para o envio da declaração começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Para saber se precisa declarar e quais as regras, é só acessar a página da Receita em gov.br barra Receita Federal, tudo junto.